Aqui na Viva Folia também tem os servos que dão a sua vida para que a graça do Senhor aconteça. E agora vamos conversar com o Hanson, que é também da comunidade. Hanson, qual é o seu papel aqui na comunidade atualmente, além de só membro do A Viva Folia? Bom, é primeiramente começar e dizer que o A Viva Folia tem um grande papel na minha vida, que foi a iniciativa de um ensinamento dentro da comunidade. Assim como muitos estão aqui hoje, eu também vim, talvez num dia que eu não acreditasse que algo poderia acontecer. E assim, Deus tocou fortemente no meu coração nessa caminhada. E dizer que hoje, como primeiro consagrado, uma grande responsabilidade de ser como um sinal para outros também, que possam viver e conhecer esse carisma que muito fez na minha vida e assim pode fazer na vida de muita gente também. Então você acredita que o A Viva Folia, mesmo sendo um pré-carnaval, e muita gente ter um certo preconceito por ser um pré-carnaval, você acredita que muitos jovens podem ser tocados assim como você, através desse movimento? Com certeza, com certeza. Nada mais, nada menos do que esse pré-carnaval é um chamado com a forma de mostrar para a juventude que há a possibilidade de se alegrar, a possibilidade de ser feliz na presença de Deus, sem uso de drogas, sem uso de bebidas, sem uma sexualidade totalmente fora daquilo que o mundo oferece como realidade, como algo normal. Então, nada mais, nada menos que isso. Nada mais, nada menos. É isso. O grande sentido é esse. É possível. Então nós estamos aqui, alegria, nos alegramos em Deus. Então é isso. É ser feliz na presença de Deus. E o A Viva Folia é esse chamado, né? E você disse que você se consagrou à comunidade e por ser o primeiro membro do A Viva a se consagrar à comunidade de Sinai de Santa, onde o A Viva Folia se tornou núcleo, você se sente uma pessoa que inspira outros jovens? Bom, é uma grande responsabilidade sobre isso. Se ainda não sou, cabe a mim me posicionar como uma referência. Referência no sentido, na santidade, no sentido comportamental, né? Não a ponto de ser melhor, mas um sentido, tipo assim, que eu devo me posicionar. Me posicionar sobre os locais, me posicionar sobre a minha pessoa, a minha conduta também. Então, acho que todos nós, como criança, acho que dentro de casa, vendo o exemplo de pais, o exemplo de mães, e até mesmo de ciclo de amizade, a gente acaba trazendo aquilo pra nós. Então, as pessoas vendo a nossa vivência, vendo a minha pessoa também, né? Tantos outros irmãos que eu tenho aqui, que são pessoas que realmente se sacrificam no sentido da evangelização da obra de Deus. Eu acho que cabe, sim, não só a mim, mas tantos outros irmãos, a pessoa do Cristiano, a Jusceléia, a Lucilene, os nossos irmãos também, ministeriados também. Eu acho que todos nós, o Senhor se confiou, grande responsabilidade. Então, diante daquilo que a gente se posiciona, eu acho que o olhar de fora vai captar aquilo que há de melhor e aquilo de bom. Então, que o nosso bom sobressaia as nossas mazelas. E é muito bonito de se ver também, muitos jovens doando a sua vida para que a graça do Senhor aconteça. Mesmo sendo tão novos, às vezes eles poderiam, né, falar que Ah, não, eu sou novo e não, é melhor deixar mais pra frente. Mas não, eles preferem estar aqui louvando e se doando aquilo que eles têm, mesmo sendo pouco o nome do Senhor. Muito obrigada pela sua entrevista. Alô, viva a folia! Alô, Bacuco! A Trindade Santa, o nosso louvor e adoração! Alô, viva a folia! Aleluia! A Trindade Santa, o nosso louvor e adoração! Ao nosso salvador! Alô, viva a folia! Aleluia! A Trindade Santa, o nosso louvor e adoração! Ao nosso salvador! Alô, você! Alô, você! Deus te chama para festejar! Aleluia! A alegria está! O coração de quem conhece é Jesus! Morreu na cruz para nos dar a salvação! Todo mundo louvado seja! A ti, todo louvor e adoração! A tudo vai premer! Está em festa, a multidão! Alivamento, o povo aqui tem sim! Aleluia, glória e unção! A tudo vai premer! Está em festa, a multidão! Estamos aqui agora com o Lohan, na cidade de Madalena! Lohan, você já tinha dito que é o seu primeiro A Viva Folia aqui na Macuco Qual é a sua expectativa Tudo aquilo que você já viveu até agora O que você espera desse evento? Muita animação Primeiramente E como o próprio tema Já diz, cheios de alegria Eu espero que não somente Por ser uma festa carnavalesca Mas que traga Mais Jesus pra gente, entende? Porque acho que é o principal Para a nossa vida É ele Então assim, que bom que inventaram a Viva Folia Porque era disso que a gente precisava Era uma coisa tão distante O carnaval era uma coisa tão distante De Jesus Então assim, juntar isso tudo Pra gente é muito bom Porque a gente sempre gosta de carnaval Então juntando isso tudo Fica completo, fica perfeito Como o Lohan disse Que já disse o tema, cheio de alegria Lohan, muito obrigada pela sua entrevista Que possam vir mais anos e mais anos Vocês junto com a gente Pessoal de Madalena e região Muito obrigada, que Deus te abençoe Viva Folia Viva Folia, aleluia A vida de Santa O nosso louvor E adoração Eu quero ouvir Vai tremer Está em festa A multidão Avivamento Viva Folia, aleluia Viva Folia, aleluia Viva Folia, aleluia Viva Folia, aleluia Para nos dar a salvação Viva Folia, aleluia Viva Folia, aleluia Viva Folia, aleluia